Curu-san, defende tua saúde. Parar e morrer. Alimenta-te com equilíbrio e bom senso e sentirás desintoxicar intenso. Oh, jovem, comer bem é uma arte. E se formos a pensar bem, saber marcar bolos no meio campo também é arte. Ou saber rodar bola de basquetebol no indicador, sentado em cima deste elefante. Na verdade, alimentação saudável ajuda-te a realizar todas as outras artes. Ou seja, sem congomelos ou laranjas, é mais difícil fazer isto. Sem brócolos ou bananas, não haveria fôlego para isto. E isto é só imagem com gatinhos. Como podemos ver, são gatinhos fofinhos. E por isto tudo, segue meus mandamentos. Alimentação saudável pode trazer muitos benefícios para a tua vida. Alimenta-te com equilíbrio e bom senso e sentirás desintoxicar intenso. Curu-san! Curu-san! Abertura